E aí galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não tá inscrito no Bitec, aproveita, se inscreve aí porque tem vídeo todo dia e me segue também aqui ó, nas redes sociais, tá bom? Gente, é o seguinte, pelo que vocês estão vendo, a gente vai falar sobre a LG OLED C8 que é essa TV maravilhosa aqui de 65 polegadas OLED 4K HDR tem várias tecnologias de ponta em termos de imagem e som aqui. A LG me mandou essa TV muito carinhosamente, entrou em contato, falou Becker, você quer testar, a gente te manda a TV, você fica com ela, usa à vontade e eu estou utilizando ela como minha TV principal, lá em casa e gente, é incrível. É uma TV que, eu sempre gostei muito dos produtos da LG, principalmente a Smart TV porque é muito fácil o uso. A gente tem esse controle aqui, que é o Magic Control que eles chamam que ele funciona tipo como se fosse um mouse. Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai falar um pouquinho das especificações técnicas mas eu vou mostrar como é que funciona. Então a facilidade de uso é muito alta, além do sistema WebOS que roda aqui dentro que é claro, é uma Smart TV, também é muito intuitivo. Então eu acho que de todas as Smart TVs no mercado, o sistema operacional dela é o mais fácil pra você mexer. Eu não sinto nem necessidade de ligar tipo uma Mi Box, algum outro sistema ou Android TV, alguma coisa, porque ela me atende perfeitamente, tá? Vamos pro vídeo, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes pra quem tá interessado nesses novos modelos da LG, que vale muito a pena. Galera, antes de começar o vídeo, uma dica rapidinho pra vocês. Se você não tem o Bitec Pague Menos, instala aí no seu computador, o link tá aqui na descrição. É uma extensão pro Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços. Tem comparador de preço, testador de cupom automático. É uma ferramenta super discreta, não vai te incomodar e pode te ajudar a encontrar belos preços, por exemplo, pra essa televisão aqui da LG. Tá bom? Aproveita aí, links na descrição. Vamos começar falando então um pouquinho das especificações técnicas dessa belezura aqui. Só pra vocês entenderem, ela é 4K, como eu já falei, e ela tem a tecnologia HDR10 e Dolby Vision. Ah, Becker, o que é isso? O que é HDR? Basicamente é uma tecnologia que melhora muito a qualidade de imagem em termos das cores, em termos da diferença do preto e do branco. Você consegue ter uma distinção melhor das cores, com muito mais fidelidade de cor. Só pra vocês terem uma ideia, essas TVs da LG, elas são utilizadas como monitores aí por Hollywood, né? Lá nos cinemas, eles utilizam essas TVs aqui pra monitorar cor, esse tipo de coisa. A NASA utiliza essas TVs também pra fazer transmissões. Então, é uma qualidade, assim, muito legal. Vocês não conseguem ver totalmente aí, mas é impressionante o nível de detalhe que a gente tem aqui. O Dolby Vision, ele é como se fosse um HDR, só que proprietário da Dolby. Então, ele é melhor do que o HDR10, que é já uma nova tecnologia, mas ele tem as duas. Então, é uma tecnologia que ele consegue ler a imagem em tempo real e equalizar, digamos assim, a luminosidade, as cores, etc. em tempo real pra você ter uma qualidade melhor ainda do que o HDR10. Eu acho que só a LG tem essa tecnologia aqui no Brasil. E realmente é impressionante. Quando você começa a ver o vídeo, já aparece o iconezinho aqui, mostrando que ela tem a tecnologia, o que que tá rolando. Netflix tem alguns que já utilizam Dolby Vision. Depende aí do serviço de streaming que você utilizar. Sempre já, é... Quando começa o vídeo, já aparece aqui se é 4K HDR, qual que é a tecnologia que tá sendo utilizada. A tela que a gente tem aqui é de OLED, ou seja, é um LED orgânico, então a gente tem um brilho muito bom, um preto muito preto. Uma das coisas que mais impressiona nessa TV é a qualidade do preto, porque o OLED, ele consegue ter essa distinção muito legal de contraste entre as cores, tá? E a gente tem 800 nits de brilho aqui. Só pra vocês terem uma ideia, nits é mais ou menos como você mede quanto você tem de brilho numa tela de celular, numa televisão. E 800 é coisa pra caramba, tá? É bem luminosa, então, se você tá numa sala que é muito clara, alguma coisa assim, você não vai ter problema nenhum em relação ao brilho dela. Em termos de som, a gente tem aqui embarcado o sistema Dolby Atmos, que é basicamente uma tecnologia da Dolby também, que melhora pra caramba o som. Você tem graves mais potentes e você tem uma sensação de palco muito boa. O que que significa isso? Basicamente um som 360. Então quando você tá vendo um filme, ou você tá vendo um show, ou seja lá o que for, você consegue ter a sensação espacial, de onde o som tá vindo pra onde o som está indo. E eu fiquei bem impressionado, galera, porque vocês sabem, né, que eu sou bem viciado em som, e ela tem uma potência de som muito forte. Ela tem graves bem encorpados, os agudos são bem definidos, os médios também são muito interessantes, e eu utilizo uma barra de som, uma soundbar bem potente, com uma qualidade bem boa da Edifier, e acabou que eu não senti muita diferença, assim, quando a TV começou a tocar, eu até fiquei meio na dúvida se a barra da Edifier tava ligada. Então é bem impressionante, porque normalmente as TVs, elas não costumam ter um som muito legal, por mais tecnologia que você tenha, às vezes você não tem muito espaço dentro da TV. Eu não sei o que a LG fez aqui, mas o som ficou bem impressionante. Se você não tem uma soundbar, por exemplo, você não vai sentir, pelo menos eu não senti necessidade de ter uma, como eu já tinha, beleza. Mas realmente é um som que impressiona na questão da potência e da pureza. Já deu pra perceber que em termos de especificações técnicas, ela é bem completa, né, galera? Ela tem praticamente tudo que você encontra de melhor, em termos de imagem e som no mercado hoje em dia. Ela é extremamente fina, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. A espessura dela é muito fina, parece uma folha de papel, dá até medo de pegar ela de tão fininha que ela é. E outra coisa que é muito legal, que é o que mais chama a atenção em termos de uso, é que essa TV aqui já tem inteligência artificial, que a LG chama de AI ThinQ. É um novo sistema, a LG tem isso já nos celulares, e nas TVs isso tá vindo muito forte e é muito fácil de usar. Você pode falar com a TV, dar vários comandos, conversar com ela, pedir pra mudar, aumentar o brilho, diminuir o brilho, desligar a TV, ir pro YouTube, ela tem vários comandos, e a LG tá investindo muito pesado nisso, porque a inteligência artificial é o futuro, né gente? Além dela ter esse Magic, esse controle remoto aqui, mágico que eles chamam, né? Que é muito fácil de utilizar, ó, já até ligou aqui, já detectou. Ela é muito fácil de utilizar, porque se você não sabe direito onde tá alguma coisa, você pode falar direto e ela abre pra você. Eu quero mostrar agora como é que ela funciona o sistema operacional, pra vocês entenderem um pouco, a gente sair um pouco da parte técnica, e vocês verem que, qual é o potencial dessa TV, e mostrar também esse controlezinho, como a funcionalidade dele é bem legal. Bom, vamos dar uma olhadinha no funcionamento dela, então, como eu falei pra vocês. Antes, eu queria mostrar um pouquinho da estrutura dela, da construção dela, e pra vocês verem como ela é fina, que eu tinha falado pra vocês. Olhando aqui, olha gente, parece literalmente uma folha de papel. É muito fina, é mais fino que um celular, pra vocês terem uma ideia. E a gente tem aqui as partes da conexão aqui atrás, HDMI, entrada ótica, tudo que você espera, né, de uma TV dessa. agora, em termos de espessura, é impressionante isso aqui. Dá até medo de pegar ela de tão fina que ela é. E se você colocar isso aqui na TV, se você colocar isso na parede, ela vira praticamente um quadro, como eu falei pra vocês, de tão fina que é. Agora, vamos falar um pouquinho do controle remoto. Olhando aqui, ó, a gente tem várias funções. Primeiramente, ele funciona como mouse, se você mexer ele, já vai aparecer ali que eu vou mostrar pra vocês. e aqui a gente tem o comando de voz que você aperta e segura pra falar com a TV, pra usar a parte de inteligência artificial. Tem o home, configurações, já tem a talha pro Netflix e pro Amazon Prime Video. E aqui a gente tem o scroll que você pode selecionar, também você pode rodar os aplicativos ou nas setinhas pra você navegar. Então, já vou começar mostrando pra vocês como é que funciona a parte de inteligência artificial. Eu seguro aqui o botãozinho de microfone e falo no próprio microfone porque ele tem um receptor aqui de áudio que já transmite pra TV. Então, vamos lá, por exemplo, eu posso pedir pra abrir um aplicativo e fazer o que eu quiser. Vou começar com o YouTube. Abrir o YouTube. Aí vocês estão vendo que ele já acessou aqui, ó, o aplicativo e eu posso navegar, como eu falei pra vocês, com o Magic Mouse aqui que vocês estão vendo, essa bolinha. Eu posso clicar aqui, posso navegar por onde eu quiser e é super intuitivo. Se eu quiser voltar pra home, eu aperto o botãozinho de home aqui, ele mantém o YouTube aberto ali atrás, ó, e já abre todas as opções que eu tenho aqui. Então, é muito fácil de navegar, galera. Isso que eu falei pra vocês. Você pode usar a setinha aqui, olha, ou você pode usar o scroll que eu tô usando nesse momento, que tá bem rápido, mas eu gosto de usar essa setinha porque é muito parecido com o uso de um computador. Então, fica muito mais fácil aí pra gente conseguir navegar. eu posso, por exemplo, também aqui no Magic Control, perguntar do tempo, olha só. Como estará o tempo amanhã? Ela já me leva aqui pro próprio site, né, que tem, você tem navegador, obviamente, e a navegação é muito fácil por causa também do Magic Control. Eu posso diminuir o brilho da TV, por exemplo, olha, diminuir brilho da TV. Ela já baixou aí, um nível mais escuro, né, e aí eu posso regular por aqui se eu quiser, regular, aumentar ou diminuir. E eu posso também até desligar a TV se eu quiser. Além disso, galera, tem todos os atalhos também pelo controle que ajuda muito, então se eu apertar esse botãozinho aqui, por exemplo, ele abre o atalho aqui pra mim já de todas as conexões aqui da TV que a gente pode ver ou tem o botão de Home que ele já me leva direto lá pra entrada aqui da TV. Eu posso apertar o botão direto do Netflix, por exemplo, olha, ele já abre o Netflix, posso apertar o da Amazon, Prime Video, ele já abre aqui também. Vocês estão vendo que a navegação é super rápida. Então você não sente muita diferença de utilizar, por exemplo, um computador. E isso que é legal, que o sistema, esse webOS, ele é muito semelhante ao uso de um computador por causa dos controles, dos atalhos e da fluidez do sistema. Por isso que eu falo que na minha opinião, a LG tem um dos melhores sistemas realmente hoje em dia pra navegação em TV. Então galera, é básica, basicamente, né, isso que eu queria mostrar pra vocês dessa bela TV aqui a C8 da LG. Eu vou deixar os links na descrição com outros vídeos que tem mais detalhes de uso, porque você pode até mandar ela abrir o, por exemplo, começar um jogo no seu videogame, no seu console que você quiser. Ela tem diversas outras funções a mais do que eu mostrei aqui pra vocês. É que o vídeo já ficou longo e se eu for mostrar tudo ele vai ficar muito grande. Eu queria dar um panorama geral pra vocês entenderem o poder que essa TV tem e hoje em dia a gente busca, antigamente era muito complicado em Smart TV, que a gente não gostava muito de usar os sistemas operacionais dela. Já com essas TVs da LG você não vai ter problema nenhum, beleza? Então, recomendo de olhos fechados essa maravilha aqui, os links vão estar na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like se você gostou do vídeo pra ajudar aí o canal e se inscrever também aqui porque tem vídeo toda semana e me segue nas redes sociais, tá bom? Deixa seu comentário aí o que você achou desse modelo dessa TV aqui da LG se você tem uma se você utiliza qual o recurso que você mais gosta, beleza? Eu sou o Becker muito obrigado a LG por ter enviado essa belezura aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau galera! e tchau, tchau!